Música Foi apresentado hoje no Rio de Janeiro o uniforme que será utilizado durante o revezamento da tocha olímpica pelo Brasil. Será branco com detalhes em verde e amarelo que simboliza a paz e a união. Também foi divulgado os nomes dos carregadores que levarão a chama pelo Brasil. A tocha vai passar por lugares turísticos como Fernando de Noronha, Chapada de Amantina e Lençóis Maranhenses.